E aí galera, sejam bem-vindos ao canal do Risão Brutalidade, estamos com a nossa hiperpotência aqui, mais ou menos né, porque a nossa quantidade de fábrica, 44 fábricas civis e tem aumentado um pouquinho mais por causa das nossas melhorias, e a gente está construindo freneticamente fábrica militar, e eu estou aqui ó, só para vocês terem ideia, carregando aqui, só que o que está pegando, a gente tem esses caras aqui, essas 4 divisões soltando, 10 divisões aqui, e mais 10 divisões aqui, e basicamente galera, está frenético aqui ó, você vê, a gente tem algumas que é a padrão né, a Piad, e depois a Suyari, e depois a Motorize, então se você for ver, nós estamos com uma porrada de unidade, aqui a mesma coisa, ou seja, eu ainda tenho espaço para mais uma divisão e dar um full nesses caras aqui, que nós não temos ainda neste momento, mas vai ficar, e aí o que eu aproveitei que eu também fiz em paralelo, eu botei aqui várias paradas militares né, e eu coloquei aqui uma porrada de naval, porque vamos precisar invadir o Reino Unido, sem jeito, é, nós estamos com um milhão de mão de obra, tá, e aí eu fiquei pensando aqui, né, eu falei cara, será que não, olha os Estados Unidos aqui com as manguinhas dentro de fora, ehhh, haha, olha aqui ó, olha o Reino Unido aqui, ehhh, eu vou deixar, porque a Alemanha começou a ganhar território em cima da Rússia, então a gente está meio que manipulando a parada, manipulando não, assistindo né, então aqui, se você for ver ó, a Rússia já perdeu 5.76 milhões, mais, e o Reich, 1.85, 79%, você vê que a Alemanha está carregando a guerra nas costas, a Itália não é da facção alemã, a Itália é dessa entente latino, o que nos leva a crer, tá, ó, 200.084 para 127 fábricas, por quê? Porque a Itália, aqui do nosso lado, a gente tem um, a gente pode ter um conflito com a Itália aqui, generoso, e aqui também ó, generoso, e o lance é, a Itália não tem tudo isso de divisão, e a França tá enrolada aqui, então eu acho sim, que se nós pegarmos, e meter porrada aqui, foda-se esses pedaços para cá, entendeu? Essas merda aqui nem interessa, essas merda aqui para baixo, foda-se, isso aqui é bosta, é lixo, aqui, tudo lixo. O que manda os Estados Unidos aqui, brigando com a junta, né, e a Guatemala começou a empurrar para cima do México, e o México ficou sozinho, contra um monstro. Eu acho sim, que enfrentar a Itália é uma puta de uma opção. E por isso, o que que eu acho que a gente tem que fazer? Nós estamos com um espião aqui nos Estados Unidos, né, e eu vou tirar ele daí, e vou mover esse espião aqui para Roma. nós temos outro espião aqui, que ele tá reduzindo a tensão, né, então aqui, se eu vim aqui em resistência, eu vejo que a gente tá reduzindo um pouco as tensões, e gradativamente isso vai liberando para nós um pouco de recurso. quando a gente vem para cá, você vê que esses caras aqui, ó, guarnições necessárias, ganho de conformidade, conforme, a economia, conforme as coisas vão caminhando, a gente vai gradativamente recebendo acesso, e assim, eu preciso que a resistência baixe, aí o conformismo aumenta, beleza, a gente não tem preocupação. Nós estamos com duas divisões, né, uma divisão com 17 soldadinhos de merda, e uma divisão com soldados melhores. O que que, efetivamente, a gente, eu enxergo? A Itália e o Reich não são fortes contra nós. A Itália e a nação francesa, tá? Não. Principalmente, porque a nação francesa, que a Espanha tomou de volta, ó, e tá no eixo, tá vendo? A nação francesa e a Itália estão juntinhas aqui e tal, mas... Eu não acho que eles aguentam pancada com a gente, não. Tá? Eu acho. Mas na dúvida, eu tô deixando eles baterem lá. A Itália tá queimando um atrito violento aqui, ó. Ó, é na Itália aqui também. E pra nós é bom a gente brigar com a Itália, porque vai fazer com que dê um balanço de poder imenso, porque a Alemanha, por sua vez, vai perder um aliado. A Itália, que tá tranquilinha aqui, de repente vai tomar uma languiscada. É... A gente... Pacto. Ó, a gente tem que esperar. Ter a oportunidade de cancelar o pacto de agressão. Equador recapitulou. Isso aqui pra nós, ó... Nesse momento, pra gente, é bom ficar quietinho. Juntando aqui pra gente. Beleza, o hospital de campanha acabou. O que que a gente precisa? Polícia militar pra colocar na nossa... Divisão. O que que é isso aqui? Petróleo do Iraque. Vamos ver aqui, súditos. Não. Bom, eu não acho que eu preciso de mais petróleo, não. Perfeito. Detecção de rádio. É... Radar simétrico. Beleza. Vale a pena pra gente aqui... Fazer um radar aqui. Aqui. Vale a pena pra nós... Fazer um radar aqui. Vale a pena pra nós fazer um radar aqui. Vale a pena pra nós fazer um radar aqui. Um aqui. Um aqui. E um aqui. Vale super a pena ter esses caras aqui Então a gente tem uma Certa capacidade Você vê que a gente está com 37 fábricas E eu acho Que eu vou fazer um lance aqui Ó, não Não Na verdade o que a gente está precisando É de refinaria Para fazer borracha Mas ainda está em pesquisa Ah Perfeito É, o lance é aguardar E mesmo assim eu ainda estou fazendo Algumas questões Ó, agora aumentou mais Construção de fábrica Esses equipamentos Cara, tem de quilo E a gente tem que fazer Produção nossa aqui Eu estou indo para 20 fábricas Vamos para 10 aqui Vamos para 10 aqui Vamos para 5 aqui Vamos para 10 aqui Vamos para 5 aqui Vamos para 10 aqui Nossa, não tem aço mais Menos 32 de aço Tem algum súdito que tem aço? Não Vizinho França Alemanha Itália Pronto Por mais que Dê uma Quebrada aqui Para nós A gente Precisa Opa Ótimo Malásia Eu percebi que não Nós não estamos pegando Nenhum comboio Tá Eu reparei isso Zero comboios E Aqui tem Tropas Aqui Ok Ok Aonde que tá? Experimentos de óleo Ótimo de óleo sintético Aqui Borracha Né? É o que a gente precisa Borracha E aqui em cima Nós estamos Expandindo Nossos armamentos Com mais fábrica É Eu pensei Seriamente Em atacar A China Aqui Galera E vim pra cá Mas é que os caras Estão num grind Né? Violento Aqui Com a Mongólia Em cima do Japão Ó Empurrando tudo Aqui E E E Alemanha Aqui Ó Não tá Sei lá A impressão que eu tenho É que Tá meio que Mais ou menos A Itália Por sua vez Vamos fazer o seguinte Criptografia da Itália E vamos parar Com a Dos Estados Unidos Radar Desimétrico Melhorar os radares Suporte no campo de batalha Detecção de interceptação Vamos pesquisar aqui Ótimo Então Metade Aqui E metade Aqui Aqui A gente ainda tem Essas maçãs vermelhas Reino Unido Nação Francesa E Itália Deixa eu ver Se eu consigo Alguma coisa Aqui Não Não vai fazer Mais nada Nesses focos Aqui E aqui Tem esse aqui Que é Duas fábricas militares Tá Só que Além disso Eu tenho aqui Produção Engenharia de edificações Engenharia de edificações Supressão dos súditos Como é que está Os nossos súditos E como é que estão Nossos territórios 19 17 Produção naval Produção aérea Reparos Treinamento Engenharia Engenharia Vamos ver Como é que Isso dá De efeito Por enquanto Opa 12 mil 1200 De equipamento De infantaria Vou botar Vou botar só Três Aqui E essa aqui Também Três Aí Tá falando aqui Mas eu não tenho Tem esse cara Aqui Com algumas coisas Que nem me serve Pra nada A Alemanha Acabou a guerra Com a União Soviética Não Mas parece que os caras Deram uma paradinha Né Vamos olhar pra Itália Aqui 68 Fábricas 200 mil 200 fábricas Aqui Civis Militares E docas Sinceramente Eu acho Tá Que vai Vai valer a pena Eu acho Que vai valer a pena Sim A quantidade De tropa Que nós temos É forte Então vamos fazer Mais um aqui Mais um aqui E mais um aqui Mesmo Porque eu quero ter Equipamento Pra poder brigar Acho que vai rolar A gente vai rolar Uma treta Com a Itália Reino Unido Estados Unidos Vamos ver Aqui Nação Francesa Olha lá Reino Unido Aqui Aqueles Ainda estão Brigando E aí 9 mil tropas. A Itália vai tomar, vai ficar fodida da cara quando ela vê a gente empurrando a janta dela. Esses caras podem tomar aqui. E a República Guatemala capitulou. Ixi, os caras conseguiram dar uma evoluída. A gente tá recebendo muito equipamento, hein? Ó, 30, 45. Muito bom, hein? Hã? Não, isso aqui eu não vou fazer nada, amiguinho. Mais uma fabricazinha no Chipre. Condulas capitulou, Filipinas capitulou. Nossa, o Japão. Ele apõe tudo aqui. Tchau. 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 Tchau.